Música Hei que um dia ser alguém em seu nome esqueço Ser tentado a falhar será que mereço Hoje eu não sei mas vou descobrir o que é que eu faço aqui Despensado por todos eu quero ser contemplado Música 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 Será que eu tava agora em casa? Pá, se espera então não deixa eu jogar outra vez. Porque esse gajo vai precisar do caralho. Não vou pegar a porta. Oh! Ted! Já tá, já vou ter feito esse gajo. Sempre a mesma coisa. Já se entraram, né? Oh, oh! O que é que é isso? Este gajo está a jogar, ele passa a jogar. Passa a vida a jogar. Este gajo está sempre a jogar. Tá lá, deixa-me jogar, meu. Que falar é isso? Tá aqui é, meu. Foda-se de uma punhada. Caralho. É que senão, tem-me da vontade de querer chegar. O que é que fazes, cara? Está no sol do caralho. Está aqui. Está só vai para a praia. Está para a praia? A praia é do caralho. É. Então, estás para a gente vir a acampar. É. Eu disse essa merda. Tu. Eu? Tu. Queres ver? Esta de feita esta mioleira, rapaz. Olha, olha. Vamos acampar. Ah, pois é. Acampar. 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 Já foste. Olha, vai. Vou desligar já a xbox. Acamou. 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 Bate aí. Bate aí. Bate aí. O Flávio ainda vem. O Flávio ainda vem. Não quer saber se essa merda é por nada. Está bem, pronto. Vocês querem acampar, né? Está bem. Vocês querem acampar? Querem acampar? Cheira a porco suado aqui. Dás aqui tanto tempo. Porco suado. Está aqui a puto com a terra. Se der um saco, não é uma terra. Abre-se a merda. Abre-se a merda. Olha isso. É isto? De cadeira isto? Compartes a cadeira, irmão. Vamos lá ver o que é que ele tem para aí. É uma tenda, meu. Isto é do chinal que estás falando. Isto é do chineses. Isto é do chineses. Isto está à rota ainda, assim. Estas à rota ainda, assim. Está à rota? Isto é que estás rota. 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 Ah pá, larga isso, senão é para ti. É, larga isso, senão é para ti. Isso é o que é isso, ele é que sabe pegar, senão é. É pá, cala-te! Cala-te, cala-te! Vai na cabeça, olha o bigode, vai na cabeça. Vamos você ir embora. Desculpa, desculpa. Já me estou a irritar com este gajo, já não estou a ver bem. Vai, vai, desculpa! Vai, vai, anda! Vai, vai... Foda-te, olha lá. Olha lá, isso aí que está gastando. Está a todas as buracadas. Anda, a gente tem balas e a gente tem balas e a gente tem balas e a gente tem balas. Mas eu estou muito. A gente tem balas e 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 a gente tem balas. Não tem balas e a gente tem balas e a gente tem balas e a gente tem balas. É foda-te. As balas vultam aos todos. Ele não está ao vivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olhem para a ideia deste gajo Virem aqui para o meio do mato Mas como é que é isso? É isso aí? VALDA PINTA STICKING VALDA PINTA STICKING É isso? É a sombra Eu esqueci que ia ir para a sombra Já era Já era Posso acampar aqui? Olhem isto É ali Estou a ser de turminhas Estou a ser de turminhas Estou a ser de turminhas Estou a ser de turminhas? Estou a ser de turminhas? Estou a ser de turminhas E nós somos onde? Estás em VALDA STICKING Isto aqui, isto é o mapa Estás a ver? O junto está aqui Estás vindo muito Estás vindo muito Estás vindo muito E quando é que a gente não vai a acampar então? É ali para aquel lado Anda a massa Para aquel lado? Nem preciso de qualquer Isso é assim... Parece ai alguém das moitas Estás vindo muito Vocês vejam lá Vamos dizer daqui Se ainda sou Se temos de querer ir Pode ser que passei alguém ao caralho, ou foda-se, não se vi ninguém aqui a passar também. Um descomumorrado, não é? Um descampado aqui. Só alguém que passei aqui alguém ao caralho, vocês... É que aqui ninguém ganha. É que aqui não aparece ninguém aqui. É a ideia deste gajo. Olha aqui um gajo. Opa! Chega aí. Finalmente encontrei alguém aqui. Olha lá. Estamos a ir a algum sítio para a gente ir a acampar. Olha, pode ser sempre em frente, aqui. Pode virar a direita, a esquerda, a direita, a esquerda. Sempre em frente. Depois vais ver uma casa. É perigoso, mas é só isso. Sempre em frente. À esquerda, direita. À esquerda. À direita. Sempre em frente. Depois tem lá uma grande casa. É um bocado diferente. Quando você fez frente, dizia-me das coisas também diferentes ou a de sempre em frente? Quarto! O que é que está aí? Só para explicar. Quer dizer, poço! É sempre em frente. É esse tipo de gajo. Como é que é a casa? Que é para eu saber mais ou menos. É branco. Branco? Não me deu mais ninguém. Um bocado escuro. É, mas é a branca e a escura? Eu costumo ir para lá alguém, acampar ou... Às vezes. E não há stress nenhum, posso ir para lá à vontade? É... Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Pode sair de alguém. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Ah, isso não há verdade. A gente só vai lá com a parda, vamos fazer malnitos. É na boa, é na boa. É na boa, é na boa. É na boa. Então, olha, pronto. Obrigadão amigo. Obrigadão aí pela informação. Muito obrigado. Cuidado aí as moitas, sabe que essa... Vamos até lá lá. O acervo aí é a nossa salvação. Esta é a verdade que é uma coisa, mas tem que cuidado. É que está aqui as moitas. Está aí gajos. Cuidado. Vai ficar bem rapaz. Tchau. É passar muito calor. Que dinheiro de calar com essa merda? Estamos para ativar a casa de quem? Estou viciado. Estou aqui deste caminho. Eu digo à esquerda, esquerda, esquerda e direita. Pra aqui não me enfine a escala. Não, não, não. Eu digo à esquerda e direita, à esquerda, à direita, à esquerda e à direita e à frente. Fique à Lesele?! Esquerda e direita, à esquerda… Já me baralhaste meu! Não parei nada! Esquerda e direita, esquerda e à direita. Esquerda e o 33. Falei mal, Brasileza? Pê do João, olha João, qual é a esta esquerda? Eu acho que é por aqui. Não, eu acho que é por ali. Eu vou para aqui. Se o João acha que é pela esquerda, é pela direita, bora! Brigadinho! 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 Isto está tão mal, filho! Olha a gente! Homem do mar! Foda-se! Caralho! Estão tão bem a chegar em casa! Foda-se! Caralho! Estão tão bem a chegar em casa! Vai-te empanhar caracóis! Foda-se! 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 Estou a ver ali uma casa lá ao fundo! Será que é aquilo? Vamos alucinar! Pois está! Será aquela casa que vais estar a fazer? Se calhar é aqui! Deve ser! É capaz! Vamos dar a observar! Vamos lá! Vamos lá! Bora lá! É pá! Isto caminha é muito amanhoso! É pá! Já! Muito técnico! Parece que sim! Está tudo podre mesmo! Agora está tudo queimado! Na caracóis! Pá! Bem pessoal! Parece que já chegámos aqui à casa, não é? É! É uma bela merda! Não gosto de nada! Está tudo podre! Olha! Já temos aí uma banheira! Só se fores tu! Eu não vou para ali! Eu vou! Não vou! Pá! Curti aí! Tinha uma ideia! Fiquei buscar a minha câmara! As tuas ideias nunca são boas! É esta! Como é que traz esta merda? Como é que estou a gravar a ti? Não tinha a acelera! Estás a ver a minha moto! Para ir no semáforo! Uma acelera é uma moto, seu animal! Está bem! Para ir no semáforo! Estás a ver! Estava lá aqueles marrinhos! Aqueles que é frua! Não sei o quê! Com uma câmara a querer vender! E eu disse! Ah! Checo! Deixa cá ver isso! Aproveita que o sinal estava dormindo! Estás a ver! O gajo deu uma esta merda! Eu observei! Ficou a ver! Espetáculo! O que é que vais fazer? Vem correr atrás de mim! Feito estúpido! Tu és um espetáculo! O que é que és um espetáculo? O bom mico desta câmara meu! E o gajo a correr assim! Ah! Para o caralho pá! Não deste uma flor? Agora posso gravar com esta merda aí! Mas você quer flor? Quer flor? Isto é a câmara fixe! Como é que é? Vamos observar isto aí! Bora! Darem uns coitadelos! A menina não é assim que o fiche para acampar então se for correr não é! Dentro da casa não! Bora! Darem molha já! Vamos embora! Ah! Andem lá pá! Foda-se me li uma erva! Não é de peidos! F***! Mas Joel! Olha cá! O que é que foi? Caralho! Está aqui um pau! Queres esta merda? Queres esta merda? Pai tu nunca tinha visto nada assim? Isto é a invasão das aranhas! Aranha! Morram todos! Está quieto! Está quieto! Está quieto! Está quieto! Está quieto! O que é que elas têm? É para observar! É para observar! Desculpa! Olha este! Já se vai embora! Não posso ir ficar daí! Está bem! Eu vou observar o resto! Está bem princesa! Olha lá! O que é que é isto? Cala! 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 O que eu encontrei aqui? Foda-se! O que é isto? Que língua é esta? Olha aqui! Não estou a achar piada esta merda! Não estou a achar piada nenhuma! Mas é embora daqui! O que é isto? Isto está a ser uns rabiscos de uns putos! Olha aqui! Alguém está aqui a comer? Cinzas? O que é que come cinzas, meu? Escreveram um 6666 na... O que é isto? Será que é sangue? Foda-se! Não é alguém mestruado? Olha lá! Aquilo parece cinzas de um corpo que foi herdido! Olha lá! Impactas de... Só isto! Isto não... Simbolos estranhos nas paredes! Está aqui cinzas de corpo ganhado! Não sei se vocês estão a ver a cena! Vocês querem me ficar aqui? É pá! Estás com medo! É pá! Isto está... Olha! Parece que está cheio de aranhas! Foda-se! Mete as aranhas no rabo! Estou com medo de aranhas agora! Claro! Vamos ver o resto da casa! Olha lá! Espera aí! Espera aí! Olha o que eu estou terminando aqui! Isto parece que não que ia ficar pessoal! E ali está ali machado! Olha! Parece que não ia espetar pessoas! Aquilo é um machado! Parece não! Parece que... Eles tinham aquela merda! É pá! Estão a ver em muitos filmes! Eu também acho que sim! Aqui só vejo a aranha! Só vejo a aranha! É pá! Eu não gosto nada dessas aranhas! Vamos ver o resto da casa! Não gosto de aranhas! Olha! Mais símbolos estranhos! Esta casa é macabra! O que é essa merda? Não sei meu! Letras estranhas! Aqui também tem! Aqui é morte! Pô! Não é aqui meu! Isto é a marca do morro meu! Olha! Não mandam aqui murros! Está aí murros! Que caralho! O que é que é que escreveram aí na parede? Morte! Mais sangue! Morte é aqui na cabeça da minha peixota! Outra vez eu sei que isto! Ó João! Há sombração igual a senhora aqui! De meter isto assim! Aqui! Mete aqui as coisas da cozinha! E da casa de banho! Mete aqui os champões para fazer o chapo chapo dele! Estão! Estás a ver? Pode! Não! Não é nada mal! Já usaste as tãs não? Esta merda não cai em cima da gente! Nem o caralho! Oi! É isso que estava a veres! Espera aí! Isto é! Isto é a mínima oferta! Deixa eu ver se cai! Este gajo não larga a guitarra! Larga! Não é mínimo! Esta posição! Como se fosse! Vamos lá malpa! Estava ali um tanco aqui que era a pila! Vamos lá levar! Isto deve ser um do fantasma lava os colhões! Olha lá! Se não é que eu estou indo aí em meio está o caralho! Foda-se! O gajo era bêbado! Olha lá! Olha lá! O gajo anda com osgas! Maltinha! Como é que é? O que é? Isto não está a cheirar de nada não! Está a cheirar de nada não! Está a cheirar de uma coisa aí! Outra vez! Foda-se! Está a cheirar de flores! Olha aqui! Olha aqui! O que é que acham deste sítio? Parece que está fixe! Olha! Aqui para mandar uma guitarrada! Na ida! Olha! Eu vou deixar aqui o saco! Pode carregar isto! Pode carregar isto! Pode carregar estas coisas! Grande menino! Quer dizer! Eu aqui ia carregar-me! Uma guitarra aqui! Ah pá! Então! E tu com uma mochilazinha! Compara! Compara! Eu estou a carregar a tenda! A tenda! Como é que é pessoal? Vamos preparar a tenda? Vamos! Quem é que monta a porcaria da tenda? Tu! Eu! Porquê que se tenho que ser eu? Então o João! Ele acarregou nada! Não fazia nada montar a tenda! O mesmo a sério! Andou com a guitarra! Só há um problema! O João aprende-te aqui! Só há um problema! É que eu não sei montar a tenda! Aprendes! E se vêm com o livro de instruções! Muito bem! Vamos lá! Será que é o teu gajo de montar a tenda? Sei lá meu! Eu não confio muito naquele gajo! É duvido! E tu Flávio? Não acho não! Vou dar um bocado ao... Anhado para fazer aquilo! É isso! Então! Estás a mandar com os pavos na cabeça! Oh oh oh! Estás bom! Oh João! Como é que é essa meu? Estás a ver se ao final saí montar uma tenda! Estás a ver essa merda! Estás a ver essa merda! Sabes montar o... Foda-se! O que é isso meu? Meu! A tenda tem ferros! Não é uma guitarra! Nem paus! Onde é que tu me meteste os ferros? Isto está pior que o iglo dos esquimós meu! Paus e o caraças! Estás a ver aqui alguma coisa? Onde é que tu me mandaste os ferros meu? Esqueces os ferros? Onde é que tu me mandaste os ferros meu? Esqueces os ferros? Da tenda meu! Deixaste-os em casa? Não sei do que é que estás a falar! Mas um gajo tem que se desarrascar o que tem! Tu aches que tu consegues dormir ai dentro? Eu sei! Eu sei! Até um iglo dos esquimós está mais bem montado que essa merda! Está bom! Está muito bom! Então deita-te lá dentro para eu ver! Está bom! Está muito bom! Então vais tu dormir ai! Foda-se! Eu não vou dormir ai! Eu prefiro dormir dentro da casa! Eu vou dormir aqui! Aonde? Em cima! Epa! Estou a escorregar! Nada! Então o João já dorme ai! Tu dormes aonde? Eu dormo cá em cima! Na casa também! E eu dormo onde? Aqui! Eu vou para a minha tenda! Só espero que o telhado não caia em cima! Pode ser que não! Então vai! Bora lá malta! Vamos a descontrir um bocado! Vou chegar aqui com o seu cigartinho! O João aqui com a guitarra! Olha! Não deixe você aqui ir o cigarro! Esperai! Eu não faço até o cigarro na testa daqui de casa! Um dia meu! Eu tenho que comprar uma merda destas! Árvores! Por que é que tu queres árvores meu? Ervas! Deixa algum cavalo para tirar erva agora! Ah! Erva mas não é bem dessa erva! Tá pá! Essa também tens! Estou preocupado é ali que aquele cimbo está ali na cama! Pois também eu! Que aquela porcaria que era dizer! Aquilo é uma linguagem estranha! Achas que é? Pô! Eu tenho que ir ao Google! Lá pôr! Para saber a tradução! Olha que o Google na peida! Google! Google aqui no meio do mafo! Ah é Google ali na guitarra! Olha aqui! Olha aqui o Google! Está aqui! Aí o Google! O que será que quer dizer aquela merda? O Flávio está com cara de quem se sabe! Ou então vais dizer uma grande porcaria! E aquelas aranhas! Ou se calhar foi o gajo que vende! Para quem é ele roubou a camera verde! À procura dele! Só pode! Quem é que é? O Chinoca? É o Marroquino! Não! É Paulo Mal! Tem que eu me sentir uma beca mal! Eu também! Vai nascer! Vou dar aí uma volta! Já vem! Tenho que ir a dar para nadar bem! O que é que é que faço? Não te parques para ir! Ahn? Dá vontade de mandar fritos e estas cenas! Então vai-te embora! É melhor! Já sei qualquer coisica! O que é isso? O que é isso? Estou cá a acordar, ao acabar! Sei lá! Que horas são isto? Pô, de quanto tempo a gente reuniu? Pois também gostava de saber! Estão a ver as horas! Pô, não foram menos 3 horas, meu! O que era o outro gajo? Ele ainda não apareceu! Cristalisa! 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 Foda-se! Vocês estão a ouvir mesmo o que eu estou a ouvir? Acho que é melhor a gente ir à procura deles! Foda-se, mas arranjei um pau, uma merda! Trás a guitarra, para mandar alguém que está para escolher as boias! Para mandar na cabeça aí! Pessoal, vamos lá ver se a gente encontra o gajo aí, meu! Que barulho que foram aqui! Não sei! Foda-se! 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 Espera aí que parece que vi aqui qualquer coisa! Foda-se! 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 Que é esta merda, meu! Qualquer coisa tem que evitar, tem que parar na cabeça! Aí vais dar com notas musicais, queres ver? O que é que tem aqui? Não sei, meu. É melhor ter-me de cuidar. Olha, olha. A sério, meu. Cuidado, cuidado. Coisa aqui, meu. Não, aqui só está as aranhas e os chimbros. Isto é muito assatónico Ele aqui não está Olhe olhe Onde é que será que vem este barulho? Cuidado cuidado um pouco É meu está ali alto Tô me procurando Não sei meu a gente já lá vai Ai caraças me O que era aquilo? Tu viste bem? Que bicho era aquele? Não sei meu é mas era feio Vamos lá É meu, agora tenho medo ir para ali, meu. É muito arriscado, meu. Muito arriscado. Há aqui paus, meu. Vou levar um pau para ajudar-me. Eu vou levar um pau também. E olha aí, parece-me uma arma a sério, olha. O gajo apanhou o Flávio, meu. O que é do outro? Já desapareceu agora dentro. Eu não sei, meu. Olha só como é da minha. Vamos lá, caralho. Vamos lá? Vamos. Precisamos para ele estar aqui à janela. A ver se veja uma cena. Olha, está aqui o Flávio. O que é que aconteceu a ele? O que é que aconteceu a ele? O que é isso? O que é isso? O gajo matou o Flávio. Que merda, meu. Vamos entrar, meu. Foda-se. E aí, meu. O que é que foi isto, meu? Estás bem? É pá, não tu grande coisa. E tu? O gajo me mandou uma cena qualquer estranha, meu. Eu já não vou voltar ali dentro, meu. Deixa eu ver se o gajo está aqui. Ele já não está aqui dentro, vamos ao outro lado. Eu quero apanhar este cabrão. Estou a ouvir barulhos, estou a ouvir barulhos. Como é que está aqui? Morre, morre! Acorda-me, estás bem? Olhe, olhe o meu pistola! Olhe o meu pistola! Está ali, está ali, já dei-lhe. Vou lintar-me. Mal ouveiro, vou acabar com ele. Acaba com ele. Acaba com o gajo. Acaba com o gajo. Aqui está o gajo que matou os outros dois. Acaba com esse cabrão. Acaba com o gajo e equilibrio, tanto de veja. Então, para mais o gajo está rejoicing. Aí está a vara com o gajo. Entraide?